Aqui é a Educação Canina, tô de volta pras nossas lives e eu quero aproveitar essa oportunidade que eu acabei de responder as caixinhas de perguntas de vocês e quero pegar um dos temas que foi proposto nas caixinhas pra gente discorrer um pouco aqui sobre um tema que é importante eu acho que tem tempo que eu não falo sobre ele, já falei sobre isso antes mas quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre por que que um bom dog walker é muito melhor do que uma creche pra cães como vocês sabem, a minha opinião é muitas creches pra cães foram abertas aí nos últimos 10 anos em São Paulo em todos os lugares do Brasil com essa ideia, essa proposta de que esse é um lugar legal pros cachorros pros cachorros brincarem, se divertirem, socializarem e por aí vai, tá? quando na realidade não é nada disso que acontece acontece muito pelo contrário eu, como eu falei na caixinha, eu perdi as contas de quantos cães eu atendi que foram potencialmente estragados por creches pra cachorro com pessoas despreparadas então a gente sabe que tem muita gente despreparada nesse mercado tem muita gente que não tá preparada pra trabalhar com cachorro principalmente com grupos de cães quem trabalha com grupos de cães sabe o tamanho do desafio que é e infelizmente tem muita gente entrando nesse mercado pela possibilidade de ganhar muito dinheiro que todo mundo acha que vai ganhar muito dinheiro com a creche pra cachorro quando na verdade não é por aí, tá? eu acho que quando eu propus isso pra vocês na resposta eu quero elaborar um pouco melhor a ideia de um bom passeador é muito não é tão bem considerada quanto deveria ser mas um bom passeador pode ser tudo o que você precisa enquanto você tá ausente de casa, tá? tem excelentes profissionais que vão sentar, vão fazer uma consulta com você vão explicar exatamente o que vai acontecer na caminhada a caminhada não é só pegar o cachorro e sair de qualquer jeito, tá? a caminhada na realidade vai ter toda a questão estrutural vai ter a fase de exposição social e vai ser na medida certa pro seu cachorro, tá? vai ser um trabalho mais individualizado mais pensando na parte educacional do seu cachorro em instruir melhor essa parte de condução e de exposição social e o cachorro vai voltar pra casa dele, tá? eu sou da opinião seguinte todo mundo que escolhe ter um cachorro que trabalha o dia todo fora tem que ter em mente que o cachorro tem que ser adaptado numa rotina que seja sustentável não adianta você colocar pro cachorro uma rotina que daqui a 2, 3, 4 anos você não consiga sustentar não só financeiramente mas mais do que isso é todos os problemas que vêm junto com essa escolha, tá? eu, essa semana comecei a mentoria com a família que tem um caso exatamente assim, tá? de um cachorro que infelizmente quando a família não tá preparada não sabe pega o cachorro e acredita que a melhor coisa pro cachorro é tá numa dessas creches e o cachorro piorou potencialmente por conta disso na questão de reatividade na desconfiança com pessoas e não saber exatamente como lidar com cães estranhos quando vê e hoje a gente tá tendo que trabalhar pra reverter essa situação eu queria muito dar uma força aí pra todos os dog walkers que estão em São Paulo ou que estão em qualquer outro lugar do Brasil pra que vocês elevem essa barra de expectativa também eu acho que as pessoas tem que ver em vocês mais do que simplesmente pessoas que andam com cachorros na rua mas pessoas que sabem introduzir ferramentas de treinamento principalmente como a Chrome Color e sabem trabalhar muito a parte de disposição social dos cães, tá? eu quando pego qualquer cachorro pra treinar vocês podem ver que eu passo uma parte considerável do tempo com esses cachorros lá fora expondo eles ao mundo colocando eles em situações diferentes porque é isso que vai fazer a diferença pra família no final das contas, tá? mais do que o comportamento só dentro de casa é lá fora que são as chances que o cachorro tem de participar mais ativamente da vida real da família e de todo mundo que convive com ele, né? não ter essa habilidade faz com que a vida do cachorro seja extremamente restrita o cachorro ficar preso naquele universo só dentro de casa o tempo inteiro e nunca tem chance de explorar nada mais do que isso e eu acho que bons dog walkers fazem isso e fazem isso muito bem muitos com maestria, tá? eu tava conversando com uma amiga minha aqui e eu tava falando como muitas vezes os profissionais do Brasil não se dão esse valor devido, né? são profissionais que são muito bons, cara muita gente que começou no Odestramento do Brasil colocaria vários treinadores aqui no chinelo justamente pelas possibilidades que a gente tem e os desafios grandes que a gente encara logo de cara mas eu acho que falta mostrar esse trabalho de uma maneira mais transparente conversar mais com a audiência e explicar que vocês não vão só na casa da pessoa pegam o cachorro e saem de qualquer jeito vocês fazem uma parte importante de consulta comportamental como a gente faz também mas principalmente pra alinhar quais são as expectativas e desenhar um pouco do roteiro das caminhadas desses cães eu acho que bons dog walkers tem a possibilidade também de pegar cães separados quando precisam trabalhar esses cães então o dog walker ele é muito treinador também se você parar pra pensar os bons né que não são todos são poucos mas tem bons dog walkers que podem fazer um trabalho fenomenal com os cães de vocês é... Pé de passeio disse aqui aqui em casa chega um cães de clientes desse tipo de creches e realmente me desafio receber alguns deles com certeza o que eu acho que acontece muitas vezes nessas creches que abrem de qualquer jeito as pessoas não pensam muito em como fazer essa introdução do jeito certo como orquestrar o dia desses cães porque o dia a dia em grupo pode ser muito exaustivo pros cachorros tá pense a mesma coisa que acontece que aconteceria com você se você tivesse que passar o dia inteiro dividindo o seu espaço com mais 15, 20, 30 pessoas então pra tudo isso fluir bem as pessoas que estão na frente desse negócio tem que saber muito bem o que elas estão fazendo tem que saber muito bem ler cada um desses cães tem que saber muito bem dividir e organizar uma rotina de acordo com o que cada cachorro pode e consegue fazer pra que eles possam ser elevados também no sentido educacional tá então vão ter cães muito impulsivos que vão ter muita dificuldade de ficar parado vão ter cães mais jovens que vão querer engajar com os outros cães o tempo todo vão ter cães mais velhos que não vão querer engajamento de jeito nenhum como preservar mais seu espaço íntimo ter essa leitura muito bem feita faz toda a diferença infelizmente muitos profissionais que abrem espaços assim não tem isso Fê meu bem que bom que você tá aqui ela falou sempre pensei assim por isso nós aclestei parceiros de grupo exatamente fazemos separação de compatibilidade como a Fernanda falou quase ninguém faz isso tá ela sabe disso muitos desses espaços nem saem com os cachorros nunca eles passam literalmente o dia inteiro fechados ali e eu acho que sair pra caminhar com os cães é uma obrigação de todo mundo que tem uma escola legal tá todos os cachorros precisam ir lá fora eu acho que uma das grandes lições pra eles é a famosa caminhada em grupo colocar cães pra caminhar em grupo não é uma tarefa fácil qualquer pessoa sabe fazer tem exige muita experiência e um bom olho pra saber quem vai sair com quem quem tá do lado de quem tá do lado inverso quais são os desafios de cada indivíduo daquele grupo então as escolas boas são poucas porque são poucos os profissionais que tentam aprender o suficiente no sentido de treinamento de cães mesmo pra conduzir bem uma escola e fazer com que o dia desses cachorros seja de fato produtivo e eles aprendam coisas que dentro da própria casa deles no dia a dia com os donos eles possam tirar proveito deles então existem hoje bons excelentes dog walkers que fazem isso sem ter uma escola ao mesmo tempo existem pessoas que abrem creches recreativas que não tem essa proposta de jeito nenhum e vão vender tentar pelo menos vender pra vocês a ideia fantasiosa de que o cachorro só tem que se divertir então por favor não caiam nessas armadilhas tá não vejo a hora de sair com as palmas gente Fernanda vai ser um arraso agora porque agora vai começar o outono você vai ver só vai dar essas polanas e tudo que é lugar viu então eu quero muito que vocês avaliem isso e pensem muito no sentido de que tipo de vida eu quero ter com o meu cachorro tá se você adaptar se você trabalha o dia inteiro fora um bom dog walker pode ir na sua casa uma, duas vezes por dia um bom dog walker que tenha uma boa instrução entenda sobre treinamento pode usar introduzir o equipamento certo no seu cachorro pode fazer uma boa introdução de prong a caminhada não vai ser só uma voltinha no quarteirão você pode adicionar isso com a fase de exposição sessão então a perna de treinamento importante que seu cachorro vai ter ele vai aprender a ser conduzido e vai aprender a ser conduzido em situações diferentes o que é absolutamente fenomenal que infelizmente muitas dessas creches nem sabem fazer isso tá então esse dog walker pode te dar um bom feedback e vai ser literalmente um braço de ajuda pra você no seu dia a dia com os seus cachorros e eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade de fazer parte do roteiro deles e não terceirizar 100% da educação e da vida deles pros outros então acho que um exemplo aqui Marceleza meu bem beijo que bom que você tá aqui acho que um exemplo legal aqui as pessoas não tem o hábito que a gente tem no Brasil de colocar tapete higiênico em casa pros cachorros irem no banheiro em casa todo mundo quer que os cães façam xixi e cocô lá fora então todo mundo sai muito mais com os cachorros talvez não necessariamente do jeito certo mas eles acabam saindo muito mais porque eles querem que os cachorros usem o banheiro lá fora dito isso tem muito dog walker ruim aqui também e quando eu vejo profissionais assim eu fico pensando eu falo nossa no Brasil a gente tem profissionais excelentes gente que assim dá nó em pingo dá água literalmente porque sai pra caminhar com os cachorros em lugares completamente conturbados cheios de distração e fazem isso muito bem e aqui as pessoas tem mais dificuldade óbvio que vocês viram que o lugar é mais aberto as pessoas são mais privativas não tem tanta gente concentrada no lugar só então o ambiente é muito mais favorável pra um cachorro aprender é muito mais estéreo vamos dizer assim do que em São Paulo por exemplo mas os bons dog walkers sabem fazer esse trabalho sabem fazer isso muito bem então eu quero muito que vocês repensem essa possibilidade tá existem boas escolas existem existem bons profissionais que sabem fazer um trabalho super bem dividido onde eles incluem essa parte de caminhada diária com os cães Denis meu bem beijo obrigado por estar aqui onde eles incluem tudo isso que é importante pro treinamento dos cães mas acho que assim primeira coisa pra vocês identificarem isso é quem são as pessoas que estão na frente da escola e dentro de uma conversa vocês vão entender o grau de conhecimento que essas pessoas têm e o número de cães que esse espaço tem normalmente espaços bem estruturados normalmente não passam de 15 a 20 cães por dia porque são espaços que vão te cobrar mais porque o serviço deles é melhor eles vão te colocar num patamar de treinamento também como eu sempre falo pra vocês tudo que o cachorro faz na vida é treinamento então não existe um ou outro momento do dia que é treinamento a partir do momento que o seu cachorro acorda até a hora que ele vai dormir ele tá constantemente praticando coisas praticando certo e errado coisas que são passíveis de correção coisas que são passíveis de recompensa cabe a você ter olhos pra ver e lapidar o seu cachorro de acordo com o que ele te mostra sempre tá aí um bom profissional que tá dentro de uma escola sabe ver isso e isso vai ser vai ser de total ajuda pra você que tem o seu cachorro em casa e quer continuar esse treinamento em casa então voltando pra responsabilidade do dono eu acho que é assim de novo quem trabalha o dia inteiro fora e opta por ter cachorro vai ter que assumir coisas como eu preciso acordar mais cedo e antes do trabalho fazer o meu roteiro com o meu cachorro eu preciso quando terminar o meu dia de trabalho pegar meu cachorro pra fazer coisas que eu preciso fazer com ele e eu acho que muita gente que contrata creche contrata pensando em não ter que fazer tudo isso principalmente as creches recreativas tá e eu acho que o caminho também de novo não é isso vocês sabem que eu falo muito sobre responsabilidade pessoal acredito muito nisso e quem assume um cachorro tem que assumir o todo tá nunca achar que você vai ter que dedicar e jogar essa responsabilidade pra mais ninguém então esses dias o Roy estava aqui que é o pastor alemão eu aqui tenho outro emprego como eu falei pra vocês que eu trabalho de casa mas eu tenho que acordar mais cedo quando ele tá aqui pra descer com ele pra fazer as coisas que eu preciso fazer com ele antes de começar o meu trabalho antes de começar minhas reuniões porque ele passa o dia todo comigo em casa enquanto eu trabalho o que é muito similar ao que muitos de vocês fazem aí a diferença é que eu tô aqui então tem momentos do dia que ele descansa na caixa tem momentos do dia que ele tem que ficar quieto enquanto eu faço uma reunião enquanto eu faço outras coisas e nos intervalos eu pego ele pra fazer as coisas que eu tenho que fazer mesmo quando eu só posso descer com ele em 20 minutos eu uso essa oportunidade pra mostrar pra ele o que é certo o que é errado são elementos de condução são momentos de exposição são surpresas que a gente tem no meio do caminho e é o que eu tô falando isso um bom profissional sabe fazer isso todo dono de cachorro também precisa aprender a fazer e o dono também só vai aprender a fazer isso se ele for bem instruído por um bom profissional os bons profissionais de escola absolutamente vão dedicar tempo pra cada dono de cachorro periodicamente que frequenta esse espaço pra passar um feedback explicar como o cachorro tá ele vai saber mapear quais são as dificuldades desse cachorro e como ele tá progredindo ele vai sugerir equipamentos de treinamento que vão ser de total ajuda pra o dono desse cachorro em situações específicas diferente de uma creche que simplesmente vai chegar pra você e vai te dar um caderninho rosa e dizer que tá tudo bem com o cachorro todos os dias quando na verdade não tá a gente vê na internet vira e mexe enrolar vídeos desse tipo de como essas pessoas acabam lidando com esses cachorros com a falta de paciência e frustração o que acaba sendo muito pior muitos de vocês não sabem a quantidade de brigas e confusões que acontecem nesses espaços recreativos porque de novo as pessoas que estão ali no dia a dia no manuseio diário com os cães são pessoas despreparadas que nunca passaram por nenhum tipo de treinamento em relação a cães e simplesmente estão ali pra apagar a fogueira o que é extremamente perigoso também Denis falou vou prestar serviço de assessoria novos adestradores o que acha desse formato quero levar pra profissionais nossa forma de pensamento com certeza eu acho que tem um espaço enorme pra mentorias e consultorias pra novos profissionais eu já faço isso há bastante tempo e eu acho que é muito importante que um novo profissional aprenda com pessoas mais experientes o que é que ele tem que fazer muitos de vocês que estão aí no Brasil podem oferecer programas de sombra quando eu digo programa de sombra é um profissional novo que não sabe nada pode fechar um pacote com vocês onde ele pode acompanhar vocês no trabalho do dia a dia então não só aulas teóricas do que é e o que não é o que é certo o que é errado nada como viver o dia a dia um pouco com vocês e nos atendimentos com vocês acompanhar vocês na hora das caminhadas com os cães e ver como a coisa toda funciona é um serviço excelente eu acho que todo novo profissional que quer entrar na área de adestramento tinha que pensar assim tá gente eu preciso mostrar ah não não é isso não é mostrar uma voz pra vocês mas enfim eu acho de super valia eu acho que todo mundo que tem uma boa experiência pode não só pode como deve oferecer coisas desse tipo um bom dica de ouro quem é novo profissional você vai aprender muito mais numa mentoria ou numa consultoria individual com um profissional que muitas vezes vai incluir um programa de sombra se você estiver próximo da pessoa do que num curso aleatório tá não tô dizendo que os cursos não tem valor os cursos são ótimos também mas uma classe de curso uma classe maior é mais genérica o profissional normalmente não tem tanto tempo dedicado só ao aluno mas numa mentoria o tempo é 100% seu só são as suas dúvidas os seus questionamentos as coisas que você quer fazer e resolver então se eu estivesse no lugar de um novo profissional hoje eu absolutamente ia procurar uma mentoria personalizada eu quero sanar as minhas dúvidas eu quero falar sobre o que eu não sei sobre o que eu quero saber o que eu quero descobrir então isso tem um espaço enorme só relembrando que fazia um tá em andamento isso aí Denis tô vendo seus atendimentos privados no youtube sugiro os profissionais isso quem não é membro do meu canal do youtube que pra quem são membros do meu canal do youtube que são opções pagas vocês vão ver muitas dessas mentorias vocês vão ver muitas dessas conversas e como essas aulas desenrolam não só com donos de cães mas com novos profissionais também eu coloco lá justamente pra isso pra vocês verem isso como exemplo quais são as dúvidas que os donos de cães têm quais são os questionamentos que eles têm como que a gente desenrola essas sessões essas aulas e como é que a gente vai desatando esses nós que cada possível dono de cão vai ter tá então é um formato maravilhoso eu acho que hoje em dia mais do que nunca tem um espaço gigantesco tá pra gente explorar e assim pegando esse gancho que o Denis falou André meu anjo boa noite pegando esse gancho você quer ver outra coisa legal os dog walkers cara mesmo da mesma maneira que os treinadores podem e devem fazer essas mentorias individuais com programas de sombra pra um dog walker novo nada como aprender vendo um profissional fazendo se você quer entrar na carreira de dog walker você tem um monte de coisa que você tem que aprender a fazer você tem que aprender a fazer seu marketing você tem que aprender a fazer sua contabilidade você tem que aprender a fazer seu cálculo das suas cobranças como mapear cliente quem são os clientes que você quer quem são os clientes que você não quer e mais do que tudo isso na parte administrativa tem a prática então você vai poder acompanhar um dog walker fazendo o trabalho todos os dias que horas ele acorda como que ele faz como que ele pega os cães qual o trajeto que ele faz como ele faz como que ele filtra os cachorros que ele vai colocar juntos e por aí vai então pra todos vocês que são profissionais abram essa porta de possibilidade eu acho que é muito legal é é deles falou sua última postagem da família com cães e crianças que é ótimo isso tem muito cara eu vou voltar escrever os artigos agora eu vou começar a colocar mais coisas no site de novo como eu sempre coloquei mas tem muita informação importante que pode ser desenrolada frente ao novo cliente vocês tem que pensar que o novo cliente ele não sabe o cara que pegou o cachorro agora ele não tem muita noção e eu entendo super o novo cliente ficar perdido e não saber por onde começar na internet nossa voz o nosso espaço ainda é pouco ocupado são poucos os profissionais que falam a verdade que mostram a verdade no e crua e tiram essas fantasias da cabeça das pessoas então um novo dono de cachorro vai se perder e fatalmente vai cair nessa rede das possibilidades de creche é creche recreativa as brincadeiras os amiguinhos e assim vai quando na verdade não é por aí como eu falei o cachorro tem que se adaptar ao dia a dia que ele tem com você então se você trabalha o dia inteiro em casa o cachorro tem que se adaptar e você também se você trabalha o dia inteiro fora o cachorro tem que se adaptar e você também mas um bondo agul absolutamente vai facilitar demais demais mesmo e de novo bons dog walkers não é qualquer dog walker como que você avalia isso hoje vendo o que o profissional faz então da mesma forma que eu gosto de documentar tudo o que eu faço com os cachorros eu acho que um bom dog walker também tem a capacidade de fazer a mesma coisa além de dar mais segurança para o cliente que está vendo o cachorro todos os dias está vendo o progresso do cachorro está vendo as dificuldades do cachorro os altos e baixos do cachorro eu acho que ele tem a possibilidade de ver a performance desse profissional literalmente como um diário e é isso que eu sempre quis mostrar para todo mundo no lado de treinamento acho que todos os profissionais deveriam fazer isso porque nada fala por você como a sua própria performance todos os dias não é a quantidade de certificados que você tem na parede não é a quantidade de diplomas que você tem na mão não são os títulos que você tem no papel é o que você consegue mostrar ao vivo para todo mundo todos os dias com naturalidade e com propriedade nenhum cliente vai ficar apreensivo em deixar um cachorro com você quando ele sente essa segurança sua seja você como um treinador seja alguém que faz treinamento e tem sido que traz o cachorro para sua casa seja alguém que simplesmente pega o cachorro para caminhar e o dog walker ele tem uma responsabilidade grande normalmente ele vai na casa do cliente quando ninguém está lá então é uma absoluta relação de confiança que tem que existir entre a família e o dog walker então vocês o bom dog walker vai passar com o cliente por esse processo de tipo uma consultoria sentar e conversar entender o cachorro saber fazer as perguntas chaves para que a pessoa descreva o caso na sua totalidade sem esconder nada para que esse cachorro tire o melhor proveito desse serviço do dog walker porque eu sei que é clichê a gente fala isso toda hora mas a parte da caminhada é super importante para os cachorros todos os dias poder caminhar lá fora saber transitar e navegar no mundo real faz toda a diferença do mundo para os cachorros quantas pessoas eu atendo que ficam com a frustração gigantesca e muitas delas tendem a abrir mão dos cachorros por uma razão simples elas não tem prazer em caminhar com esses cachorros na rua então eu sei que a gente fala sobre isso há séculos aqui mas saber caminhar bem com o seu cachorro é um prazer gigantesco que assim transforma a sua relação com o seu cachorro agora descer e sair com o seu cachorro não é mais tanto uma coisa tão pesada você acaba sentindo mais prazer se você tiver que sair mais vezes por dia você vai sair porque é gostoso sair com o cachorro ele não te puxa ele não late para ninguém não sai pulando em cima de ninguém não faz não xilique na rua pelo contrário ele é o seu companheiro e é uma delícia fazer isso eu sempre falo que eu comecei minha carreira com os cachorros e eu tive o meu primeiro cachorro por conta disso eu amava e eu trabalhava fora eu amava chegar do trabalho pegar o zico meu bacerrande na época e sair pra caminhar com ele era o que eu mais gostava de fazer e é sair na rua sair fora é andar conhecer o mundo e essa é a parte mais deliciosa que a gente tem então tá com o cachorro assim bem faz uma diferença gigantesca tá gente então a gente precisa de excelentes dog walkers no mundo tô com um caso igual pai eu vi que mandei é isso aí dênis dog walker precisa muito de conhecimento se não tiver condição com o primeiro imagine vários com certeza então dog walkers do meu Brasil invistam cara invista em aprendizado invista em treinamento invista na parte do negócio de vocês que é uma parte tão bacana e tão bonita e tão peculiar mostrem o trabalho de vocês o mundo precisa de mais excelentes dog walkers cara muito tá e um bom dog walker absolutamente tem uma vantagem no mercado gigantesco o que mais existe principalmente em São Paulo são pessoas que trabalham fora o dia inteiro não só em São Paulo mas em um monte de outros lugares e um bom dog walker ele é praticamente um bom treinador que vai passar parte do dia com o seu cachorro e vai apresentar seu cachorro pra um estilo de vida maravilhoso que provavelmente ele nunca vai ter nunca tinha tido antes né dentro de loja que oferecer um lifestyle com os cães com certeza essa é a ideia entendeu eu acho que você pode pegar nas suas sessões e dividir suas sessões com os cachorros de uma maneira que seja extremamente prazerosa pra você e pro cachorro e nada como um bom profissional pra te ensinar a fazer isso tá pra que você possa dar continuidade aí sozinho quando seu prestando serviço seu dog walker seu treinador não estiver mais presente com você e a vida é longa com o cachorro tá gente então vocês que são donos de cachorro tentem absorver o máximo que vocês podem do profissional que trabalha com vocês nesse momento porque a gente não sabe dia de manhã você pode ter que se mudar você pode ter que mudar de emprego você pode não ter grana pra fazer as coisas ter que pagar outra pessoa pra fazer aprenda a fazer eu sou dessa opinião também aprendam a fazer o que o profissional faz com você seja o cara que limpa seu ar-condicionado o cara que conserta sua máquina de lavar o cara que treina ou anda com seu cachorro masterize tudo o que envolve a sua vida porque você não vai depender de ninguém se você precisar de alguém é uma coisa mas aí você também vai ter uma perna de vantagem que é seus olhos vão estar mais afiados pra você definir um bom profissional porque agora você sabe fazer então você não vai colocar qualquer pessoa pra fazer pra você tá você trouxe esse conceito na vida da sociedade com eles obrigada Denis eu tento trazer isso pra vocês porque eu acho que isso é uma coisa importante como o Denis falou é um estilo de vida é um estilo de vida ter um cachorro legal é um estilo de vida educar um cachorro é um estilo de vida você tem que gostar você tem que querer mas você tem que abraçar esse conceito de uma maneira bacana pra que aquilo ali não seja frustrante e pesado pelo contrário seja só prazer tá bom gente mas é isso antes de ir embora eu quero mostrar pra vocês a parte mais bonita de morar aqui no Texas olha que lindo eu sempre mostro pra vocês no meu story mas olha lá é o pôr do sol mais bonito do mundo fala a verdade Denis já já você vai estar aqui olha só fala se não é um presente divino quem pode caminhar com os cachorros com esse pôr do sol olha só pôr do sol mais lindo do mundo pra vocês verem ao vivo tá vendo então essa é minha terra gente eu gosto demais daqui então fiz questão de mostrar pra vocês isso aí pra vocês verem antes de ir embora tá bom mas como eu falei pra vocês essa semana eu vou voltar no roteiro das lives do youtube vou pegar lindo né é demais gente é demais eu vou colocar de novo antes de vocês verem mas eu vou voltar pras lives do youtube dessa semana então eu vou abrir outra caixinha de perguntas deixa as dúvidas deixa tudo aqui que a gente vai desenrolar tudo nas lives dessa semana tá bom e ó vamos terminar com esse pôr do sol lindo gente olha só de novo pra vocês verem olha isso fala se não é divino fica então nesse final da live com esse pôr do sol maravilhoso tá gente um céu pintado por Deus tá vendo gente beijo enorme que a gente se vê em breve no próximo vídeo